Olha, Mongo! Um porquinho! Tô olhando pra ele! Você tá olhando pra mim! Ele tá ali! Jaca Torta é um porquinho de verdade! Aduide! Vamos adotar, Mongo! Olha só! Um porquinho! Hoje eu estava mesmo querendo comer um bacon! Bacon? Onde tem? Eu quero! Então espera aí que já já eu trago pra você! Oh não! Mongo, você sabe de onde vem o bacon? Não! Bacon vem da carne do porco! Ué! E como o Steve vai conseguir o bacon do porquinho? Adivinha! Steve malvado! Toma! Ai! Por que você fez isso? Você quer fazer babau com o porquinho! Mas você não queria bacon? Não! Se for assim eu não quero! Problema seu! Pois eu quero! Jaca Torta, Drongo! Pega o porco! Pega o porco! Epa! Voltem aqui com o porco! Não! Se eu estive ruim! Ah! Mas hoje eu vou comer bacon sim! Oh não! Foge, Drongo! Ele está alcançando a gente! Esse porco não! Esse porco é meu irmão! Não é porque rima que fica bom, Drongo! Ai! Ai! Uma hora vocês vão ter que parar de correr! Tá! Jaca Torta! Acho que agora ele vai desistir! Por quê? Porque agora ele já satisfez a fome comendo um monte de terra! Jaca Torta! Ah! Vocês não tem jeito! Eu só queria bacon! E vai ficar querendo! Steve! Agora quem virou porco foi você! Todo sujo! Não tem dó da própria raça? Steve porquinho! Steve porquinho! Mongo e Drongo! Steve! Steve! Sossega! Vai tomar um banho e deixa o porquinho em paz! Yeah! Tá bom! Vocês venceram! Não vou pegar o porco! Aduide! Agora o porco vai ficar de bem com a vida! Vá porquinho! Viva bastante! O Steve virou porquinho! O Steve virou porquinho! Hahaha! Nham! Nham! Bacon! Ai! Bacon! Porquinho! Não faz isso! Oh! Raça desunida! Hahaha! O álbum de figurinhas do Mongo e Drongo você encontra no site da Cromo e também em todas as bancas! Aaaaaah! Legenda Adriana Zanotto